Olá, 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 queridos estudantes! Eu sou o professor Juan Bezerra Dutra e estamos aqui para mais uma pílula de conhecimento para o nosso Enem de 2023, focado em matemática e suas tecnologias. Olha só a dica de hoje. Hoje o nosso tópico é vértice de uma parábola. Então, se em uma função quadrática ou função polinomial de segundo grau já forem conhecidas as raízes, a média aritmética entre elas indicará o x do vértice. Isso mesmo, sabendo o valor do x do vértice, basta substituí-lo na função e o resultado vai nos dar aí o y do vértice. Se ligou nessa dica, guarde aí, leve para o coração e a gente se vê num próximo momento para uma próxima dica. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho